E aí pessoal, aqui quem vos fala é o Fabrics e vamos a mais um episódio de Uncharted Waters Online. E ainda não saí de Amsterdã, então aproveitando a estadia que fiquei aqui, né? Pois bem, eu fui nos arquivos de Amsterdã e peguei 3 novos mapas aqui. Esse Ancient Mono Map, é, tem mais um Ancient Mono, mas vai que é outra coisa. Temos aqui um Opulenta Jewelity Map, ou seja, é um mapa de uma joia opulenta. Bom, esse dinheiro antigo fica ingênuo, ou seja, vão ter que fazer uma enorme volta pra conseguir chegar até lá. Então, esse que vai ficar por último. Agora, essa joia opulenta fica em Dublin. Dublin é uma das cidades da Irlanda. E é, bom, analisando o mapa do mundo real, né? É, Dublin, ele está mais ou menos localizado aqui. Exatamente, mais ou menos por aqui que está Dublin. E, o outro que eu, o outro mapa que eu obtive foi essa Entrega de Arte. Que fica em Hamburgo. Não só tem que ter a procura, mas também tem que ter o, o destravar, né? Destravar no Rank 1. Ou seja, já vai ser ótimo pra poder, é, melhorar de vez o, a minha habilidade de Unlock, que é, de destravar. Só vou precisar de 100 pontos pra poder destravar. Bom, enfim, vamos logo, que eu já, que eu já falei o que eu tinha que falar aqui pra vocês. Primeira coisa que eu vou fazer. Vamos a Hamburgo, que não é muito longe daqui, ó. É essa cidade. Só temos que ir mais pra leste de Hamburgo, quer dizer, Amsterdã. Provisões. Beleza, 25 dias, de provisão. Set sail. Vamos nessa. Hamburgo não está muito longe daqui, então... Vamos logo. Ah, sim. Bom, eu sabia que o vigor eu posso recuperar depois. Mas eu tenho que ir até a igreja, então não vou gastar muito vigor também, não. Então, vamos rápido aqui. E, gente, a música de Uncharted e do Waters aqui, é ótimo de relaxar, viu? Nossa. Pessoal, é o seguinte, eu vou fazer um quadro porque eu vou visitar as outras cidades no caminho aqui. Então, eu só volto quando eu já chegar em Hamburgo. Pois bem, pessoal, agora já estamos chegando em Hamburgo. E já visitei mais duas cidades lá. E uma delas que não apareceu aqui no chart foi... Bremen, exato. Exato. Bremen não estava aparecendo aqui. Mas agora... Beleza. E com o Hamburgo já são seis cidades não reportadas que eu descobri aqui. E, bom, vamos olhar de novo o mapa aqui, né? Da arte. Aqui diz que a... Essa arte, ela está na igreja de Hamburgo. Então, temos que ir para a igreja. Está aqui. Beleza, vamos nessa. É, eu podia ter descido na Square se eu tivesse visto o mapa antes. Mas paciência. Beleza, já estamos em Hamburgo. Agora, onde é que está a sarte? Ali. Nossa, sacerdote viajante. Beleza. Já estamos aqui. Temos que usar... Procurar. Beleza. Dois milhos de gold. Tivemos cerâmica. O que é? Holy Clothes of Believers. Hum, peraí, deixa eu ver o que tem aqui. Ah. Acho que é a roupa típica de uma freira franciscana. Hum? Hum, acho que não é chamado de batina, não. Enfim. Feito aqui, vamos para Dublin. Em Irlanda. Ah, claro, mas... Vamos na taverna recuperar um pouco. Ah, não, não. Não, peraí, 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 peraí. Isso pode ficar para Dublin mesmo. Segundo limite. Vamos velejar? Velejar. Nossa, mas eu consegui... Doze mil Ducats? É, doze mil. Deixa eu ver qual que é a foi descoberta aqui. Aqui, descobertas. Não, não, não. Ah, não foi descoberta nenhuma. Foi só mesmo para... Descobrir aquelas coisas lá. Deixa eu ver quantos pontos eu ganhei aqui na... No unlock. Quarenta. Se cada vez que eu usar a habilidade de destravar, né? For quarenta, então vou ter que fazer mais duas descobertas. Que exija o destravar no Rank 1. É, fazer o quê? Ah, sim, pessoal. Outra coisa importante que tem que dizer. É que Uncharted Waters voltou a ficar disponível na Steam. Bom, sei que você pode estar querendo reclamar que saiu da Steam e agora voltou. É porque o que aconteceu é que a empresa anterior, né? A Wood Planet. É, a Wood Planet é a atual empresa que agora está administrando os servidores de Uncharted Waters online. Bem como também o jogo. Pois bem. A empresa anterior, a Wood Planet, faliu. Então, eu resolvi vender para a Wood Planet, que agora está administrando aí. E, graças... É... Graças não. E agora, como eu já tenho a expansão seco de Age, né? Então, agora está tendo... Agora voltou a alva. Fica disponível para os usuários da Steam, né? Só que o problema, assim, ó... O defeito que eu vi... É... É que não tem como fazer a integração da sua conta da Wood Planet. Ou qualquer conta anterior que você já tenha feito a integração da Wood Planet. De vincular a Steam também. Toda vez que eu inicio um Shared to Waters online, eu tenho que criar a conta lá. Eu não consigo fazer essa integração. Acho que nem vai ter integração também. Mas, espero que tenha, viu? Porque eu não quero começar tudo do zero de novo. Pessoal, acho que estamos chegando em Dublin. Se não for Dublin, vocês não vão estar vendo essa parte aqui. É, Dublin. Acertei mesmo. Enfim. É isso aí. Ah, e outra coisa. Antes da oportunidade... É, tem uma coisa aqui, ó... Que é aqui, ó... Challenge Missions. Exatamente. Se você completar essas missões, Você pode conseguir uma recompensa aqui, Que você tem que vir aqui no Challenge Missions pra... Exato. Pra poder... Pegar, né? Ah, ah, ah. Pegar essa de level 20 aqui... E... Não, não, peraí. Bota aqui no record. Challenge Missions. E ter essa recompensa também. Hum... Tô com 30 descobertas. Ixi Maria, peraí. Tá, essa aqui tá incompleto. Beleza. Enfim. Vamos usar um deles aqui pra ver o que que vem. De nível 5 aqui. Pode ter chegado no nível 5. Peraí, ó... Peraí, ó... Primeiro... Iron Painting. Beleza. 6 Master Arbit Fire. Beleza. Um Dragão. Beleza. Seagod Improved Pedans. Uma Long Sword. São boas? Beleza. Peraí, é Ship Parts. Cadê? Ship Parts. Ó lá, vamos colocar o Dragãozinho aqui, vamos... Exato. Beleza. O que mais? Hum... Coloca isso aqui. Ok. Deixa eu ver, será que tem como vender isso aqui? Ah, deixa eu ver se é o Parts não. Mas droga, não tem. Ai... Deixa eu ver... Será que tu sem mercadorias no barco? Hum... O que é o Shopkeeper? O que é o Shopkeeper? Meu Céu... Hum... Eu acho que esse aqui é de 27 que eu tô com ele. Hum... Peraí que é só pra mulher, então não vale a pena pra mim. Deixa eu ver Procurements... Tá. Foi mal. Realmente foi muito mal mesmo. Deixa eu ver aqui algumas coisas pra... Liberar espaço. Fishing. Bloat. Vou vender esse mapa aqui que eu não tô... Podendo chegar perto das Ilhas Canárias, não. Ih... Deixa eu ver... Acho que é só isso. Beleza. Deixa eu ver agora... Esse nível 10. Será que vai dar? Vai dar pra pegar tudo. Um... Maravilha. Inclusive é até melhor. Peraí, peraí. Vai. Termina aí. Termina aí. Termina aí. Termina aí. Beleza. Muda. Muda. Coloca esse aqui também. E esse. Hum. Deixa eu ver agora... Pfff... E esse nível 20. Pum. 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 Tá, de brincadeira com o meu. Só que primeiro eu preciso me livrar de alguns espaços aqui. Ah, sim. Mas... Eu não preciso dessas traduções aqui não. Aqui ó. Translational. Não preciso dessas coisas. Pfff... Enfim. Chega. 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 Vamos voltar aqui pra exploração né. Estamos em Dublin. Canto sudoeste fora dos portões de Dublin. Sudoeste. Hum. Bom. Pessoal. Fazer um corte aqui. E volto quando já tiver com vigor cheio aqui. Porque... Como vamos sair de Dublin né. Fora dos portões de Dublin. Vocês já sabem. Que para skal instances de singles. Poisука. Que para 잘 se tornou a lesa se tornaます. Que para ficar à bem. ydindo. Poisuka. Poisuka. Pois sewer hum. Que para ficar piro de asc PUsator na minha credited. Isso aí pessoal, já estamos fora do Doubling, segundo o que diz aqui, canto sudeste, na verdade é sudeste, deixa eu ver aqui, exato, SoTis Corner, então é sudeste mesmo, mas será que já é por aqui? Fique mais a leste, então ele está mais ou menos por aqui assim? É, mais ou menos por aqui, eu não vi brilho nenhum aqui, droga, 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 droga. Ah, são fracos, mais ou menos sem nenhuma eu não quero ficar tendo que enfrentar esse cara porque eles vão me tomar muito tempo. A referência... Ah, ali eu brilho, mais ou menos perto da referência, né? Quer essa coisa de flores aqui azuis? Não, branco. Branco. Aqui já. Beleza. Vamos à procura. A etapa. Eita! Broken Brush. Um broche quebrado, ó. Eu sei que eles estão perto dessa renda, mas eu não quero ficar dando menos stress disso. Beleza! Espera aí, é só mais um item, deixa eu ver, esse aqui é de 30%, beleza, vamos usar esse aqui, e agora sim, agora sim, sim. Olha lá, olha lá, termina, 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 veio bastante coisa dessa vez, mas muita coisa mesmo, deixa eu ver, Stern Castle, Rufinho, é, é, vou colocar esses Falcons aqui, beleza, com isso acho que agora estamos muito bem equipados, acho que dá pra até fazer uma arriscada aqui de ir pra Gênova, pra encerrar, né, no jeito que eu já estou tão seguro, ou pelo menos eu penso que estou seguro, deixa eu ver, certo, deixa quieto, enfim, fazer um corte que já volto quando já estiver em Gênova. Uh, apareceram alguns piratas aqui pra testar o novo equipamento. Pera aí, tem que chegar dois aqui? Não, é aqui mesmo, exato, lá vai. Nossa, e esse aqui quer brigar comigo? Não. Vai lá. Nossa, mano, como assim? Que dano absurdo foi esse? Como assim? X grila. Olha isso! Agora as batalhas ficam mais rápidas. Olha, olha, vira esse dano aí agora. Agora não foi tão grande quanto na outra vez. Tem que esperar carregar tudo, na verdade. Cara, tá tão rápido que acho que não vai ter graça matar o líder antes, né, afundar o líder. Filho da mãe, pera aí. Pera aí, mais um aqui. Beleza. Nenhum aliado meu fica pra trás. Esgraçados. Quero, tchau, tchau. Pronto. Pra vocês aprenderem aí. Nunca mais mexam comigo, tá? Eu estou com um itens aqui muito... fera. De qualquer forma, chegou de gravar aqui, chega por hoje né, esse é o episódio de hoje pra vocês de Uncharted Woters Online Segundo Age, então pessoal, peço aquele apoio, que é de vital importância para divulgação do vídeo e do canal, e também pra dar continuidade à série. Então é isso pessoal, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, até lá, e fui!